Olá, tá precisando de máquina aí na sua oficina? Então assista esse vídeo porque hoje eu tenho mais uma dica de máquina caseira pra você. A máquina que eu vou fazer hoje é uma das máquinas mais usadas na marcenaria. Lembrando que pra fazer essa máquina eu vou usar um motor velho de tanquinho de lava-roupa. Na minha opinião foi uma das melhores máquinas que eu já fiz até hoje, ficou lindíssima. Pra você ver como eu fiz, é só acompanhar o vídeo até o final. E pra você que não me conhece, eu sou Edson Cunha e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e muito obrigado por nos assistir. Quero aproveitar e fazer um convite pra você, venho fazendo já há algum tempo, pra você vir participar da terceira Mega-feira de Robismo, promovida por o grupo Marcineiros Mega. A Mega-feira vai acontecer entre os dias 9 e 10 de junho, lá no Tênis Clube, no bairro da Climação, aqui na cidade de São Paulo. Se você mora em São Paulo, região ou até mesmo em outro estado e quer fazer parte dessa festa, eu vou deixar o link de acesso ao convite no topo dos comentários e na descrição do vídeo. Você vai clicar no link e por lá você vai obter todas as informações necessárias que você precisa. Lembrando que eu vou estar lá no dia 10 e se você quiser me conhecer pra bater aquele papo, é só me procurar que eu vou estar lá, te esperando. Tá legal, pessoal? Lembrando também que o conteúdo de hoje tem o oferecimento das seguintes marcas, o de Wood by Dry Leves, é produtos pra marcenaria e construção civil de altíssima qualidade. E também da distribuidora de máquinas pra marcenaria e metalogia, Manrod. Pra você saber mais a respeito dos parceiros do canal, todos os contatos estão no topo dos comentários fixados e na descrição do vídeo. Agora vamos pro vídeo e vamos ver como eu fiz essa belezinha. Vem comigo! Bom, vamos então dar início a mais um trabalho. Como vocês observam, aqui eu tenho um motor de tanquinho. Esse motorzinho aqui é um motor de 1 quarto de CV, 1600 RPM e 127 volts. Como vocês também observam, ele tem uma pequena polia aqui na ponta. Eu não vou remover essa polia, eu vou deixar como tá. Eu acho que essa polia aqui vai me ajudar e muito no trabalho que eu vou fazer. Por quê? Com essas estrias aqui, eles vão ajudar a segurar esse pedaço de madeira que vai ser... Ela vai ser introduzida nesse pedaço de madeira. Ok? Então vamos começar com a parte da madeira. Eu vou achar o centro dessas duas peças. Perfeito! Centro achado. Agora eu vou fazer um furo nessa daqui pra introduzir a polia. Então eu vou fazer um furo que vai ser aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Provisório, porque com ele aqui eu vou tornear uma peça aqui na ponta desse eixo. Então, eu vou prender. Prendi o motor nessas madeiras, vou prender esse gabarito na mesa e aqui eu vou vir e vou tornar uma peça que vai colar daqui na ponta do eixo, ok? Tá pré-colado, ok? Já dá pra trabalhar, mas eu vou pôr quatro parafusos aqui dentro do furo, ok? Ok? Agora é só esperar secar e depois tornear. Bom, fiz aqui um porta-ferramentas aqui e eu vou colocar ele aqui dessa forma, para que aqui eu consiga tornear apoiando a ferramenta aqui. Tá um pouquinho alto, vou dar uma diminuída aqui, mas vou fixar ele aqui do jeito que você tá vendo. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom, pessoal. Vou falar um pouquinho agora a respeito disso aqui. Esse compensado que eu usei aqui, chama-se compensado flexível. Esse compensado aqui, você faz a curva que você quiser com ele. Né? Ele é feito próprio para isso, para fazer esse tipo de trabalho aqui. Agora, então, eu vou colar isso aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. bom essa parte aqui agora tá pronto tá feito que é só colocar aqui e agora ir lá para a base onde ela vai ficar e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.